William, bom dia. William, você que é um remanescente daquela geração do vice-campeonato de 2011-2012, hoje começando mais uma trajetória na Copa do Brasil, o que essa competição tem de diferente e como é que você está passando a sua experiência, principalmente para os jogadores mais jovens no elenco? Acho que são números de jogos menores que a gente pode ter uma conquista, ao mesmo tempo mata-mata, tem que ter um certo cuidado, as edições passadas já nos mostraram um regulamento diferente que a gente tem que ter uma atenção especial e são jogos bons de se jogar, são jogos que a torcida gosta também, são jogos que tem um apelo emocional bastante grande por ser jogos que equipes ficam pelo caminho. Bom dia, William. Como é que é trabalhar o fato de Curitiba ter mais responsabilidade que o adversário, se tratando de ser uma equipe de Série A contra uma equipe sem divisão do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo ser um jogo único, como você falou, ter um gramado bem ruim lá, tiveram eliminações recentes para clubes sem tanta expressão. como é que se trabalha tudo isso nessa responsabilidade, mas pode ser uma casca de banana, digamos assim, no caminho? É isso, a responsabilidade aumenta para o nosso lado, é uma responsabilidade que é imposta às vezes por pessoas que nem conhecem o time deles, por não ter divisão, não conhece o campo, não conhece a distância, o tamanho dessa viagem, é o que desgasta, e chegando lá acaba só para nós essa responsabilidade. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe madura, com jogadores experientes, e como eu falei, as outras edições passadas nos mostram que a gente não pode dar brecha, que a gente tem que estar bastante concentrado com o mental bem forte para a gente ir lá e conquistar a vaga na próxima fase. William, bom dia. Vamos fingir que o Antônio Oliveira não vai ouvir essa entrevista, mas geralmente quem vem aqui significa, ou muitas vezes, pode ser titular do jogo seguinte. Você vai ser titular, e como você tem lidado com essa briga por essa posição, talvez seja no meio-campo onde o Curitiba tem mais jogadores à disposição e mais jogadores ainda de qualidade à disposição. A gente está até brincando aqui, antes de vocês chegarem. Você não briga pela sua posição como repórter, então eu também a mesma coisa. Todo dia eu tenho que vir aqui fazer meu trabalho em excelência, e é assim que eu procuro fazer todos os dias até o término do meu contrato. eu tenho que estar sempre disponível e dando o meu melhor. O meu compromisso, eu sempre falei que eu não tenho compromisso com X ou Y, o meu compromisso é com o Curitiba, e isso eu vou sempre fazer da melhor maneira possível. É uma competição sadia, né? Quem tem a ganhar é o Curitiba, e que acaba sendo verdade, né? É uma disputa boa, e quem o Antônio optar, eu acho que o Curitiba vai estar bem servido. Bom dia William, beleza? Beleza. Cara, pelo menos nós da imprensa e muitos torcedores aí, todo mundo viu a condição do gramado, teve um jogo no sábado lá da Copa Verde, a estreia do Maitá na temporada. Como que você viu ali aqueles vídeos? Claro que pisando no gramado dá para ter uma noção melhor, mas já dá para notar que é um jogo até com características diferentes por conta de um gramado bem ruim para ser bondoso. É, cara, o que a gente vê em vídeo, assim, cara, a gente não tem como você fazer essa análise, né? Você faz a análise a hora que você pisa no campo que você consegue realmente ver a condição. Já vi várias fotos de vários campos aí e talvez fazer um diagnóstico ali para aquilo que você viu. E chega lá é totalmente diferente, então vamos pensar pelo lado positivo. Tomara que a gente chegue lá e não seja o que nós vimos nas fotos, né? Acaba igualando o jogo, vamos dizer assim. No meu modo de ver, em questão de qualidade técnica, essas coisas, ela acaba se igualando, né? E a gente tem que ter a competitividade em um nível mais alto ali para que as coisas aconteçam para o nosso lado e que a gente traga essa classificação. William, até puxando um gancho dessa questão do gramado, das questões estruturais que o Curitiba pode encontrar lá no Acre, como que você, os seus companheiros, a comissão técnica estão trabalhando para superar todas essas dificuldades que podem aparecer lá no Florestão num estádio desconhecido contra um time que tem um pouco conhecimento também? Como que vocês estão trabalhando para sair do Acre com essa classificação? Ah, cara, a gente vai estudar o time deles agora, por vídeos, né? A gente vai estudar o time deles. Cara, a gente... Eu sei que até eu falei aqui, né? Condição do gramado, mas a gente procura não ficar lembrando disso e saber que a gente vai chegar lá e vai ser um jogo competitivo. A equipe deles também tem esse apelo competitivo porque é uma competição que dá um retorno financeiro, né? Não só para nós, imagine para eles. Então, a gente sabe talvez o nível de competitividade que vai ser o jogo e a gente tem que estar preparado para competir e não ficar dando desculpa aí em situações de estrutura. Bom dia, William. Você citou até de não dar desculpa em relação ao gramado, ao adversário, mas, de certa forma, muda a forma do Curitiba jogar essas questões? Não, não muda, né? Não muda. Eu acho que o Antônio frisa bem que, independente dessas condições, a gente vai jogar da mesma maneira que a gente vem atuando, né? Nós temos uma maneira de jogar e nós vamos tentar impor isso lá. Lógico que talvez a parte técnica ali talvez não seja a principal, mas que a gente consiga, em outros aspectos, igualar, para que a gente consiga se sobressair aí no jogo e trazer a classificação. Bom dia, William. De acordo com o regulamento da competição, a vantagem do empate está para o time visitante, para o time melhor ranqueado. Como essa vantagem está sendo vista entre os jogadores e até se o Antônio Oliveira falou, chegou a comentar algo sobre isso? Nem lembramos da vantagem. A gente está indo lá sempre respeitando a equipe deles, mas para que a gente consiga sair de lá vencedor. Essa vantagem, talvez a gente possa olhar quando o jogo acabar, temos essa vantagem ou quando estiver mais próximo, mas a gente não pensa em ir lá para empatar e sim para ganhar o jogo. William, até em cima de uma resposta anterior que você deu, dá para imaginar que o time do Maitá vai jogar essa partida como se fosse uma final de Copa do Mundo. E até o Antônio Oliveira falou, depois do jogo com o Cascavel, que vocês têm que igualar na vontade, no dar vida em campo, para a diferença técnica sobre isso aí. É por aí uma oportunidade também para o Curitiba mostrar ainda mais a sua grandeza? Cara, para nós também a gente acaba se tornando uma final. O jogo tem que ser visto assim, tem que ser encarado assim, e tem que ser demonstrado também com atitudes dentro do campo, que é um jogo que não tem volta e a gente tem que sair de lá classificado. William, uma resposta anterior também, você citou a questão financeira, né? E a Copa do Brasil nos últimos anos ganhou um grande apelo de se falar de premiações e tal. Até que ponto isso vai para dentro de campo, vocês lembram de alguma coisa? Ou é mais algo do clube, de repente a questão competitiva, como é que pesa essas coisas ao entrar numa competição dessas? Cara, quando tem um apelo financeiro, é um objetivo do clube. A gente sabe que financeiramente, para os clubes, às vezes tem ajudado bastante em questão da parte estrutural mesmo do clube, para bancar os funcionários. Eu acho que, enfim, para várias outras áreas é importante essa questão financeira, e para o Curitiba não é diferente. William, agora, recentemente, o Maitá fez o primeiro jogo da temporada, enquanto vocês já estão com 10. Isso, na sua visão, pode fazer diferença especialmente em relação a ritmo de jogo, para um jogo tão importante como esse? Cara, eu acredito que possa ser um diferencial sim. A competição ali vai, talvez, deixando os jogadores mais leves e tudo mais. O ritmo de jogo, no meu modo de ver, é bem importante, mas também a gente não pode levar em consideração que vai ser isso que vai nos dar vitória. Então, são vários aspectos que a gente tem que controlar, vários aspectos que a gente tem que se sobressair para a gente sair de lá com a vitória. E, só desculpa, respondendo também a tua pergunta aqui, que eu não respondi, sobre o apelo financeiro. Os jogadores não pensam na parte financeira, mas a gente entende que o clube vê como importância isso. Então, levar para dentro de campo talvez a importância não só do apelo financeiro, mas também de você poder passar de fase ali, que a gente compete há muito tempo, a gente é competitivo e a gente quer ganhar. William, não só no futebol, mas a gente aqui mais para a região ao sul do país, mais central para o sul, a gente hoje fala, será que o Acre existe? Quem nunca esteve lá fica com esse tipo de brincadeira. No futebol, em todos os lugares você jogou, todo mundo que você já conheceu, tem alguém do Acre que você já enfrentou? Alguém no Acre já foi para o Acre? Conhece alguém de lá? Não conheço, é a primeira vez que estou indo para lá também e na próxima semana eu te falo se existe ou não. William, até relembrando o que aconteceu no último domingo, desde o jogo com Cascavel, Curitiba agora inicia uma sequência de jogos fora de casa. Amanhã pega o Maitá no Acre, domingo pega o Operário em Ponta Grossa e no ano passado o Curitiba teve dificuldades jogando fora de casa, especialmente no Campeonato Brasileiro. Como fazer para que o desempenho longe do Couto Pereira nesse ano de 2023 possa ser muito melhor do que foi na última temporada? Olha, você falou de jogos fora de casa, você falou de desempenho. Cara, mas a gente está focado nesse jogo da Copa do Brasil, é fora de casa. E dentro de todos esses ingredientes aí que eu falei que a gente tem que competir, que a gente tem que estar com o mental forte, que a gente não pode dar desculpa, que é um jogo competitivo, é um jogo importante. Eu acho que a gente tem que encarar todos os jogos assim, a gente encara assim, né? É difícil talvez a gente falar, puxa, o ano passado foi difícil fora de casa e tal, mas por quê? É difícil a gente pontuar uma situação, né? Até porque se fosse tão simples assim, ah, é essa situação que está acontecendo, é esse ponto, é só a gente mudar, mudar esse ponto, entendeu? Mas são vários ingredientes assim que talvez eu não consiga ter responder assim nesse momento, mas que a gente tem que ter essa melhora com certeza, talvez minimizando alguns erros que possam ter acontecido para que a gente consiga melhorar esse desempenho. William, você participou de vários ciclos aqui no Curitiba, né? E essa temporada o clube está no seu ano de maior investimento no futebol. A gente até brinca que chega aqui no CT sempre tem uma obra diferente. Como que tem sido para você essa temporada, tanto o trabalho do elenco, mas também o do clube, desse investimento? Cara, feliz, né cara? Feliz, porque nesse novo ciclo aqui eu cheguei em 2021, cheguei em 2021, vi um clube com uma estrutura melhor do que a que eu tinha na primeira passagem, porém meio, vamos dizer assim, terra arrasada mentalmente, assim, não era que as coisas, os próprios funcionários, as coisas que chegavam para mim, poxa, é muito difícil, muito difícil, e hoje você está, eu estou podendo participar dessa, vamos dizer assim, essa reconstrução, e que ela continua ainda, não é da noite pro dia que as coisas melhoram, porém em dois, três anos aí que eu estou aqui, a gente já poder olhar, ver obras, ver grandes jogadores sendo contratados, isso é bem bacana, é de fundamental importância para o clube, mantendo uma saúde financeira e que a cada dia a gente possa estar subindo um degrauzinho aí, e o Curitiba está sempre melhorando. William, mesmo sabendo que existe essa orientação com vocês de pensar jogo a jogo, e que vocês também sempre respondem pensando jogo a jogo, passando do Maitá, a segunda fase seria no Couto Pereira, o mando de campo é do Curitiba, esse fator é uma motivação a mais para o jogo de quinta-feira? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Se passar do Maitá agora, o jogo da segunda fase da Copa do Brasil é no Couto, essa segunda fase acontecer no Couto é uma motivação a mais? Motivação, talvez não, mas importante sim. Motivação, cara, eu saio de casa motivado, entendeu? Essa palavra aí, cara, tem que estar em vocês todos os dias, porque se você não tem um motivo para você levantar, né? E a ação de ter vindo até aqui, o motivo e a ação. Então, eu tenho um motivo de trabalhar no Curitiba e venho aqui e tenho minhas atitudes, minhas ações todos os dias. Agora, trazer para casa a segunda fase talvez é bastante importante por vários aspectos, né? O nosso torcedor está do nosso lado, que é de fundamental importância. Estar jogando em casa, não precisar ter esse desgaste de viagem e tudo mais. mas acredito que sejam esses alguns pontos bastante importantes. William, dá para perceber que o técnico Antônio Oliveira é parceiro de vocês no CT. Até lá em Cascavel eu percebi que ele conversa muito com os atletas. É um técnico diferente daqueles que você já trabalhou na sua carreira? São ideias novas, né? Falando mais da parte tática, sim. São ideias novas. Algumas eu não tinha visto ainda na minha carreira. É um técnico novo também, né? Uma nova geração, vamos dizer assim. Jogou futebol, que isso é importante. Talvez ele consiga decifrar alguns sentimentos que a gente tem durante o treinamento, durante a partida. Ele está sempre conversando, sempre tentando deixar todo mundo no contexto, né? Não só os 11. São aspectos importantes. É um cara que também brinca bastante com a gente, né? Deixa o ambiente leve. Eu acho que tem tudo aí para dar certo e que a gente consiga os resultados também. Em cima de tudo isso que o ambiente tem criado. O Coxa está chamando. Seja sócio.